Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Eu pergunto a você, onde está essa paz que Jesus falou? Ela está aqui, dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento. Inicie hoje mesmo esse trabalho de promover a paz no mundo, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu coração. Entre em contato conosco nesse site. Até o nosso próximo encontro.